Olá, família Mourinha Vamos, companheiros Adoro, adoro Essa noite Sua Agora eu vou fazer uma vida Sabe o que é que é que é que é que é Eu lembro de ser um homem Amigo Que me dame lo que pase con tu vida Hasta pronto al mismo cielo de testigo Pero contigo no me sirven las mentiras Que es verdad que no me falta más de vida Que se canta con ver con tus recuerdos Que se canta con te elvo E me sobra a luz Adorando 25 horas a dia E esse meu coração Podia convidá-te toda a vida Aí como supo a chiquita E não pode olhar o meu coração E arranca meu coração Somos! E não me lembre E não me lembre Por favor, não te preocupo Isso é meu coração Não me diga se é que eu não vou morar E eu venho, eu vou morar E te vou esperar Miren que existem meses em calendário Não temos que negar Que Deus pode ir nesse dia E me sobrou Para lutar de 25 horas em dia E eu venho, eu venho, eu vou morar E eu venho, eu venho, eu venho E eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho